Richard, quem era você antes de conhecer a Jesus? Rapaz, não vem outra palavra a não ser um miserável, né? Ainda sou, ainda sou. Mas, sem Jesus, não dá vontade até já de chorar porque... Então chora que vai dar ibope no podcast aqui. Léo, você disse que dar resultado é o que? Choro e... E briga. E briga. Mas, sem Jesus é sem nada. Como é que você vivia? Como era a sua vida lá, Richard? Conta um pouquinho pra gente, um pouco da sua história sem Jesus. Eu cresci num lar evangélico, né? Mas, na minha adolescência ainda, a minha mãe, a minha família acabou se afastando da igreja. E, consequentemente, também, em seguida, eu acabei me afastando e conheci as drogas. E, enfim, foi caçando fundo mais fundo e até chegar ao fundo do poço, realmente, né? Do tráfico, nas drogas, na bebida. Até aconteceu uma circunstância de quase morte de um amigo e aonde me recordo como se fosse hoje sentado numa calçada. Eu falei com Jesus depois de muitos anos, né? Eu pedi misericórdia e falei pra ele que, se ele tivesse um plano na minha vida, que ele me tirasse daquele fundo do poço que eu havia me colocado, né? E foi naquela mesma semana que eu recebi um convite pra ir num congresso de jovens no Jardim Veisópolis, em Pinhais. E é onde Deus falou fortemente ao meu coração através da vida do pastor Tercio Santos. E foi algo extraordinário. Você chegou a ficar dependente de drogas ou de álcool? Eu fui dependente, não ao extremo de vender coisas, né? De limpar a minha casa ou como situações que a gente já vivenciou. Mas com toda certeza, viciado na cocaína, na maconha e principalmente na bebida, né? No alcoolismo. E fui indo pro fundo cada vez mais, né? Começa numa brincadeira fumando um papelzinho com os amigos, do papelzinho vai pra um cigarro, do cigarro vai pra maconha, da maconha você vai pra cocaína. E assim, você vai sucessivamente cavando o seu próprio buraco, né? Realmente, a vida é traiçoeira, proporciona ao mundo uma ilusão que aparentemente parece ser bom aos nossos olhos, mas são caminhos de morte. Sim. Mas o que te levou a entrar nas drogas? Foi só por aventura? Só por curiosidade de experimentar? Ou existia algum vazio na sua existência que te levou a isso? Uma decepção, uma frustração, um trauma? Eu acredito, sim, na ausência de um pai. Você não teve o seu pai? Não tive o meu pai, né? Uma figura paterna. Sim. E eu acredito que foi um pouco de rebeldia e também dizer assim, algo assim, não, foi isso que realmente me fez? Não. Eu acredito que foi na aventura mesmo, pelas amizades que eu tinha naquela época, né? Ou os colegas, como quiser, mas uma coisa vai levando a outra, né? Curiosidade também, né? De ver pessoas à minha frente que usavam e falavam os efeitos que aquilo causava e você é curioso. Ah, eu também quero ver o que vai dar. Só que chega um momento que uma droga já não faz mais o mesmo efeito, você vai partir por algo querendo algo mais forte, sempre querendo preencher aquele vazio que você tem dentro da alma, né? Você chegou a usar o crack? Não, o crack não. Só cocaína? Não, graças a Deus. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Essa parte eu vou gostar. Solta, irmão, tá no meu acredito. Solta, irmão. Como eu falei agora há pouco, né? Foi numa calçada que eu tive essa conversa com Cristo. Glória a Deus. E perguntei pra ele se ele tinha algum propósito na minha vida, que ele então me tirasse daquele fundo do poço. Mas como você estava nessa calçada? Você tinha se drogado? Eu tinha dado uma festa, né? Nessa festa chegou pessoas de tudo quanto é jeito e tipo, pessoas que eu não convidei, mas elas estavam lá. Porque acontecia isso muito, era muito festeiro. Tanto que a minha mãe, ela ia posar fora, porque ela não aguentava as bagunças que eu fazia. Em um dia dessa festa que tinha muita gente, muita gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar, né? Bandido pra mais de metro. E quando eu olhei aquela situação assim que parece que deu um estralo na minha cabeça, eu falei assim, meu Deus. Pela primeira vez durante anos eu tive aquele pensamento. O que eu estou fazendo na minha vida? Pela primeira vez. E de repente duas pessoas que se diziam amigas do meu círculo de amizade ali, começaram a discutir, discutir, até um pegar e levantar o revólver pro outro dizendo que ia matar. E aí me veio a pergunta, né? É isso que eu quero pra minha vida? É esse tipo de gente? É esse tipo de amizade que eu quero carregar pra minha vida? Aonde que eu estou indo? Aonde eu me encontro agora? E foi aonde teve esse estralo e eu sentei naquela calçada e eu falei com Cristo. E naquela semana alguém, alguém, por isso que eu falo, alguém me fez o convite. O que que tu falou com Cristo ali na calçada? Foi eu falei assim, Deus, há muito tempo, foi dessa forma. Há muito tempo eu não sei o que é falar contigo. Há muito tempo. Mas se o Senhor tem um propósito na minha vida, me tira desse fundo do poço. Faz alguma coisa na minha vida. E foi essas palavras. Somente isso. E eu encerrei a festa, cada um foi pra sua casa e eu fiquei na minha casa. E naquela semana alguém me evangelizou e me fez um convite pra ir no culto. Glória a Deus. E eu fui, sentei na galeria, escondido, né? Assisti o culto, chorei. Ouvi a palavra, chorei. E o apelo foi feito. E o apelo foi, se tem alguém que é afastado dos caminhos do Senhor, ou alguém que quer fazer uma aliança com Cristo, dê o primeiro passo. E eu falei comigo dentro de mim. Falei, Deus, um dia eu vou voltar. Um dia eu vou te servir. Mas eu sei que se eu for, eu vou acabar me afastando. Porque eu não tenho forças. E quando eu terminei de pensar isso, o pregador, tomado pelo Espírito Santo, falou assim, eu não estou te convidando a ser crente. E eu faço esse apelo hoje. Eu não estou te convidando a ser crente. Eu estou te convidando a dar o primeiro passo pra Jesus. E permitir ele transformar a sua vida. E aquilo foi como uma bomba dentro de mim. Parece que as correntes caíram por terra naquele momento. E eu, quando me percebi, eu já estava na frente do altar de joelhos. E de joelhos ali, chorando. Porque até então, com quase 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade, eu ainda não tinha ouvido Deus usar alguém pra falar comigo. Deus sempre usou pessoas pra falar com a minha mãe a respeito da minha vida, daquilo que Deus tinha preparado pra mim. Só que, quando eu dobrei os joelhos, a primeira coisa que eu falei, Deus, se o Senhor tem um propósito na minha vida, fala pra mim. Eu preciso ouvir. E na mesma hora que eu pensei isso, o pregador, o pastor Tércio, falou assim, jovem, se coloca de pé. Eu me coloquei de pé perante o altar, cheio de pírse. Pírse na língua, pírse no queixo, cabelo com luzes, rosto chupado por causa das drogas, sequinho, magrinho. E ele falou assim, Deus tem uma obra na tua vida. E o que Deus tem pra fazer através da sua vida é muito grande. As nações conhecerão você. E ele falou, e outra, o Espírito Santo manda você subir no altar. E eu balancei a cabeça dizendo não pra ele. E ele falou, em nome de Jesus, sobe em cima do altar. E eu fui subindo degrau por degrau. E eu falei, Deus, eu não sou digno de estar aqui em cima. Eu sou pecador, eu estou sujo, Senhor. E quando eu cheguei do lado dele, ele falou, pegue o microfone. E eu balancei a cabeça dizendo não pra ele novamente. Ele falou, em nome de Jesus, pegue o microfone. E quando eu peguei o microfone, ele falou, assim diz o Senhor. Este é o teu lugar. Uau! Esta é a tua chamada. É para isso que Deus vai te levantar. Para pregar e alcançar aquelas vidas. Então foi algo assim que carrego comigo até hoje. Coisa linda, gente. Lindo demais, né? É ordinário. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido pra mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido pra mudar essa nação.